Música Bom, eu estou de volta aqui no canal da Berriquagem para conversar com vocês um pouquinho e hoje o meu assunto vai ser sobre monitoramento ambiental de listéria monocitógenis. A gente recebeu, há alguns dias atrás, nas nossas redes sociais, um questionamento perguntando o que fazer quando eu encontro um resultado positivo de listéria monocitógenis em ralos. Então antes da gente começar a conversar sobre isso, primeiramente nós precisamos esclarecer duas coisas importantes. Em primeiro lugar, a listéria. A listéria é uma bactéria ambiental, presente na água, presente no solo, presente na vegetação, presente nos alimentos que nós manipulamos e industrializamos, carne, leite, frutas, vegetais. Então ela está naturalmente presente nesses ambientes, nessas matérias-primas que nós utilizamos. A listéria está presente nas nossas áreas de processo, mesmo nas áreas que nós trabalhamos com processamento, onde os nossos ambientes são refrigerados, que a gente baixa a temperatura, elas estão lá. Elas estão nos ralos, elas podem estar nos forçadores de ar, elas podem estar nos dutos de ar, podem estar nas superfícies de mesas, de esteiras, soldas, né? Então a listéria pode estar em todos esses lugares. Segundo ponto importante é que existe um protocolo do FDA para o monitoramento ambiental, para a gente poder descrever e conduzir o nosso plano de monitoramento ambiental, de patógenos, e não só de listéria. Hoje nós vamos falar especificamente de listéria. E existe também, no próprio FDA, um documento sobre o controle de listéria, né? Na indústria de processamento de alimentos prontos para consumo. E também nós não podemos esquecer que no Brasil a gente tem a IN número 9, de 2009, aonde todos os estabelecimentos que são fiscalizados pelo Ministério da Agricultura passam por avaliação de listéria monocitógenos em seus produtos. A IN-9 trata especificamente do controle de listéria monocitógenos em produto pronto para consumo. Então, dado isso, a gente tem sim que se preocupar com a questão da listéria nos nossos ambientes. E, não menos importante, gente, nós precisamos lembrar que existe um grupo de pessoas que são consideradas grupo de risco para a listéria, né? Caso sejam, tenham alguma infecção por listéria monocitógenos. Então, as grávidas, as crianças, os idosos e as pessoas com sua imunidade comprometida. Essas pessoas são mais suscetíveis a ter infecção por listéria e ter um agravamento dessa infecção. Estudos que comprovam que, nesses casos, há um índice de até 35% de mortalidade. Sem contar que as mulheres grávidas podem ter aborto espontâneo ou o feto acaba, o bebê vai nascer morto. Então, nós temos um índice de natimortos quando há uma infecção por listéria monocitógenos. Então, é extremamente importante nós controlarmos e termos certeza de que ela não está presente nas nossas áreas de processamento. E se ela estiver presente, eu faço o quê? Bom, eu vou parafrasear aqui a doutora Maria Tereza Destro, que numa palestra dela que eu assisti esses dias atrás, no seminário aqui da BR Quality, ela disse que se eu encontro listéria monocitógenos no meu monitoramento ambiental, eu tenho que ficar feliz. Eu não posso ficar triste, não posso ficar chateado. Poxa, eu encontrei. Não, eu tenho que ficar feliz que eu encontrei. E eu vou tratar esses casos positivos de listéria monocitógenos. Como que eu vou tratar? Limpeza. A primeira coisa que eu vou fazer é limpeza. E lembrando que a limpeza tem duas etapas básicas. A limpeza é a remoção dos resíduos, né? Nós vamos primeiro fazer, remover esses resíduos, esfregando, tirando matéria orgânica, resíduos de produto. E depois disso, nós temos a fase de sanitização. Tudo isso compreende? Há uma higienização, né? Então, melhor elucidando aqui. A higienização, ela é o quê? A limpeza e a sanitização. Então, nós precisamos lembrar disso. Se eu encontrei no ralo. Poxa, o ralo recebe todas as minhas águas residuais, todos os resíduos de matéria orgânica. Tudo vai parar no ralo. O que eu faço? Esfrego? Limpo? Usa um detergente? Que detergente é desse eu vou utilizar? Bom, você pode utilizar um detergente alcalino clorado para remover toda a matéria orgânica que tem ali. Para a gente dar um tratamento de choque, utilizamos um detergente ácido. Esfregamos esse ralo. Lembrando que uma vez que eu esfreguei a buchinha, a escova, não dá mais para fazer nada, né? Eu tenho que descartar ela porque só serve para lavar o ralo. Então, esfreguei bem esse ralo. Lembrando do tempo de contato do detergente, a concentração certa do detergente, a temperatura do detergente. E depois que eu fiz essa limpeza, eu vou enxaguar e vou fazer o quê? Uma sanitização. Que sanitizante? Sanitizante, ácido peracético, um sanitizante à base de cloro. Enfim, você tem que consultar o teu fornecedor, a equipe técnica do teu fornecedor, que ele pode também te indicar qual é o melhor sanitizante para determinada situação. Mas, o que a gente mais usa nas indústrias são sanitizantes à base de ácido peracético, à base de hipoclorito de sódio, alguns à base de cloroxidina. Enfim, há uma gama de sanitizantes que a gente pode estar utilizando. E, pessoal, é importante atentar, essa pergunta veio específica para o ralo, mas é importante a gente atentar que não é só no ralo. E talvez o ralo seja um dos menores problemas nossos no nosso processo. Eu posso ter listéria naquelas esteiras entrelaçadas, que a gente não consegue limpar direito entre esses entrelaçamentos, ali pode ter listéria. Nos rolos que ficam debaixo da esteira e a esteira vai passando, pode ter listéria. Eu posso ter listéria no pé da balança, que você usa para fazer uma pesagem de um queijo ou de uma peça de um determinado produto que é pesado, já com peso declarado. Você pode ter listéria na solda. Solda não sanitária é um problema. A listéria se deposita ali. E uma característica da listéria é a formação de biofilme. E uma vez que o biofilme é formado, o que acontece? Todo produto que passa por esse biofilme acaba sendo recontaminado, mesmo que tenha passado por um processo, um tratamento térmico antes. Então, o monitoramento da listéria é extremamente importante. Nós devemos ter pontos específicos de monitoramento, frequência adequada. E como que eu vou saber tudo isso? Existe esse guia, esse protocolo da FDA, orientando como fazer. Lá fala em zoneamento, como que nós vamos fazer esse zoneamento, onde nós vamos coletar, os locais onde eu tenho a manipulação do produto, onde está mais distante. Existe todo um esquema detalhado de como a gente vai fazer. Se você gostou do vídeo, vai lá e curte, dá o seu like. Se você tem uma dúvida, deixa nos comentários que a gente entra em contato com você respondendo, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro.